Sua vida é divertida? Sua vida tem alegria? Sua vida é em função de pagar conta, resolver problema? Ou sua vida é em busca também de usufruir das coisas que você pode usufruir nessa vida? Ou será que você se sente até mal de usufruir de certas coisas quando pensa que tem gente que não consegue ter a mesma coisa? Qual é o seu conflito com o prazer? Hoje eu quero falar sobre isso. Por isso não saia daí porque esse vídeo foi feito pra você. Por enquanto se inscreva no meu canal, toque no sininho pra receber todas as notificações. Por favor, não deixe de fazer isso. Se você gostar do vídeo, vai fazer no comentário aí. Porque esse vídeo pode abençoar muito a sua vida, mas pode abençoar também a vida de alguém que será alcançado. Tá bom? Hoje quero pensar com você no trecho de Gênesis no capítulo 18, no versículo 12. É o momento em que Sara é comunicada. Ela que já é bem idosa, bem idosa mesmo, e ela está quase com 90 anos, 89 anos, e ela é comunicada. Olha, você vai ser mãe. Uma mulher com 89 anos, uma mulher com 89 anos, a vida inteira não engravidou. De repente ela escuta que vai ser mãe. Qual é a reação dela? E aí no versículo 12 de Gênesis 18, ela diz, porventura, sendo eu já idosa, terei ainda prazer nesta idade? Veja você que a pergunta de Sara não foi, terei ainda eu um filho nesta idade? Ela pergunta, terei ainda prazer? O prazer de um filho, ele se divide em dois momentos. O momento do ato sexual, o prazer do ato sexual, dentro de um casamento lícito, bonito, sem culpa, sem mácula, que é um direito de todo ser humano. Deus não permitiu ao homem ter o prazer sexual à toa. Não fez o prazer sexual para que o homem pecasse, buscasse o mal, mas fez o prazer sexual para que o homem tivesse prazer em encontrar uma esposa, encontrar um esposo, se relacionarem e multiplicarem a vida humana sobre a terra. Invadindo todos os cantos da terra, como foi a ordem do Senhor ao povo no início de tudo, tanto Adão e Eva, quanto a Noé e sua família. Mas o prazer também de um filho, ele acontece no segundo momento. É o momento quando você tem um filho no colo. Que prazer! Que prazer em ter um filho! Que prazer em pegar no colo uma criança e falar, é meu filho! Que prazer em deitar, aquele que é pai, deitar sem camisa, botar o filhinho sem camisa também, só de fraldinha, deitado sobre a nossa barriga, dormindo, e você fazendo aquele carinho nas costas desse bebê e falando, é meu filho! Que prazer! Que prazer! Ela não pergunta se ela vai ter um filho. Sarah pergunta em Gênesis 18, versículo 12, se ela vai ter prazer. E eu não tenho a menor dúvida em falar, que ela está falando do prazer por completo. O prazer para gerar um filho, e o prazer de ter um filho gerado. Sabe qual o problema de muita gente? É que não entende que a vida já vai trazer loucuras, já vai trazer tristeza, já vai trazer lutas, queira você ou não. Portanto, na vida, é muito importante que a gente descubra as fontes de prazer. Será que Deus fez um mundo tão bonito? Será que Deus fez paisagens tão verdejantes? Será que Deus fez tanto colorido na natureza? Será que Deus fez animais tão lindos, tão coloridos? À toa? Não! A química do prazer está em tudo. quando a gente olha para o céu de dia e vê aquele sol, vê aquele céu azul, quando a gente olha para o céu à noite e vê a lua, vê as estrelas, a gente vê e sente prazer. Quando a gente mergulha numa água gelada, depois de andar num calor intenso, que prazer! que coisa gostosa! Queridos, eu queria te falar que um dos grandes problemas das pessoas é não entenderem que as dores vão vir. Por isso, nós precisamos procurar um equilíbrio no prazer. O prazer da vida, o prazer de curtir as coisas, o prazer de alcançar novas etapas, o prazer de uma viagem, o prazer de um passeio, o prazer de um beijo, de um abraço, o prazer da intimidade de um casal. Não é pecado o prazer. algumas pessoas por causa da sua fé, da sua religiosidade, elas meio que acham que tem que se penitenciar o tempo inteiro. Acham que bonito é o sofrimento. Algumas pessoas porque vivem um ministério pra Deus, acham que não, a vida espiritual, a vida cristã é puro sacrifício. Querido, o sacrifício vai vir, queira você ou não, a necessidade vai vir, queira você ou não, por isso, aproveite os momentos e as oportunidades do prazer. Tenha na sua rotina prazer, o prazer de uma comida, o prazer de olhar para o mundo e ver as coisas belas, o prazer de um casamento, o prazer de um namoro, o prazer do romantismo, o prazer de encontrar com amigos, o prazer de assar uma carninha, fazer um churrasquinho, o prazer. Faça o seu melhor pra Deus, se sacrifique, mas por favor, não esqueça do prazer. Lute, trabalhe, conquiste, empreenda, mas não esqueça do prazer. Estude, seja aprovado, passe no concurso, mas não esqueça do prazer. sem prazer, não vale a pena viver. Que Deus te abençoe na caminhada com Deus, tendo prazer. Até amanhã. Copia esse link aí e manda para os seus amigos. Até lá. eu quero lhe apresentar meu novo lançamento, Jornada 365. São 365 meditações para uma vida extraordinária. As 31 primeiras têm chaves para você viver o ano inteiro. As outras vão trazendo reflexões bíblicas que você vai aplicando no seu dia a dia conforme sua necessidade e conforme o seu aprendizado. ao todo, cada uma dessas conquistas, cada um desses resultados se somarão dia após dia de sua leitura. É muito fácil a leitura. É uma página por dia, um pedaço da palavra de Deus e uma meditação diretiva com muita qualidade. Você pode mudar a sua vida e ter uma vida extraordinária. Compre agora o Jornada 365 e inicie um novo projeto no ano que entra. Jornada 365 Jornada 365 e inicie